Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem a ser aqui hoje é do canal Manga-Q A história de Meruen e Komugi e o potencial infinito da humanidade, Hunter x Hunter Canal Manga-Q, vai ter bem interessante esse vídeo Eu não sabia que tinha uma história aí do Meruen e da Komugi, eu gostava muito de assistir as histórias aí Sobre personagens de One Piece do canal Manga-Q Se tiverem alguma outra história aí que eu ainda não tenha assistido aqui no canal, que vocês tiverem visto Dê uma olhada aí e me avise nos comentários pra me trazer aqui pra vocês Porque eu acho bem interessante a forma que ele explica, é sempre maravilhosa E o potencial infinito da humanidade é a questão lá daquelas bombas que fizeram possivelmente pra vencer o Meruen Que era uma bomba simples e demonstra que a humanidade ainda tinha algo muito maior E ainda pode evoluir algo muito maior, demonstrando que não necessariamente a humanidade de Hunter x Hunter Depende 100% de um Hunter pra acabar com um desastre, sei lá, de um monstro Ou acabar com os próprios Hunters que são do mal ou coisa do tipo Bom, mas é isso aí, vamos ver então esse vídeo, galera Se vocês estiverem gostando dos react aqui do canal, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo Mas antes de vocês começarem o vídeo de vocês, vim aqui atrapalhar vocês Pedindo pra vocês se inscreverem lá no nosso canal de vlogs Ele tá aí no primeiro, o link da descrição, vocês já me conhecem, eu sou o João Eu sou a Karen E essa é a BB Chloe Essa é a BB Chloe Então é isso aí, espero que vocês apareçam lá, se inscrevam lá que vai ser bem importante pra ajudar a gente E eu espero que vocês gostem dos vídeos Bom vídeo aí pra vocês Tchau Quem sou eu? Por que estou aqui? Evandro Um rei sem nome, um castelo emprestado Meus súditos são zangões irracionais Se este é o mandato do céu que me foi dado Eu temo que... Não, não temo nada Exceto o tédio que tudo isso me trará Esta é a frase dita pelo rei sem nome A criatura no topo da cadeia alimentar da evolução de Hunter vs. X Quimero Antoro O rei das formigas quimeras, tão poderoso, cruel e violento Quais seus poderes, segredos e acima de tudo, qual a jornada para humanizar um monstro? Quer saber toda a verdade? Então se liga que eu vou falar nisto agora Fala galera Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem Hoje trazendo a história dele O rei sem nome Que personagem magnífico Confesso pra vocês que esse foi o vídeo Que eu mais me emocionei Fazendo ele porque eu tive que reassistir algumas partes do anime de Hunter x Hunter 2011 E confesso que assistindo uma segunda vez eu me emocionei bastante Principalmente no capítulo 135 Deixo até a dica se você quiser depois reassistir esse episódio É um episódio muito tocante E ao fazer esse vídeo aqui eu pude sentir um pouco mais E desvendar um pouco mais desse personagem Misterioso e interessantíssimo criado por Yoshihiro Kogashi Hunter x Hunter sem dúvida Segue linhas totalmente diferentes do que estamos acostumados em um shonen E se desenvolve de forma magnífica Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Vejam os outros Eu já fiz de Neteiro, já fiz de Hissoka E agora faço do rei sem nome Quem será o próximo? Quem será? Aguarde, assista esse e se divirta E agora com vocês A história do rei sem nome Não se esqueçam de me indicar aí em outras histórias, cara Acho muito legal as histórias dele O rei sem nome foi a criatura mais poderosa da rainha das formigas Quimera e o principal antagonista deste arco Um ser poderoso Acima de qualquer nível de poder que tínhamos visto na série até então Apesar de não aparecer na obra original Um jogo de cards da série foi confirmado Que o rei sem nome era um usuário de Nen do tipo especialista Sua aparência lembra uma mistura muito de Frieza com o céu de Dragon Ball Em termos de personagens de Yu Yu Hakusho Ele seria algo equivalente a Raizen Ancestral de Yusuke que deixou de comer humanos Após conhecer uma mulher humana E ela o fazer mudar o seu jeito de pensar As quimeras são animais extremamente perigosos que vieram do mundo de fora Segundo Jim Freaks As quimeras se reproduzem através de fagogênese Que consiste em devorar criaturas E fazer com que a próxima geração de formigas Nasçam com as características delas As quimeras são organizadas em um tipo de hierarquia A última formiga nascida da rainha ocupa o mais alto cargo Desta hierarquia das formigas E mantém o título de rei das formigas quimera E ele nasceu prematuramente Forçando-se a atravessar o útero e o abdômen de sua mãe Como a intenção da rainha era dar origem a uma prole perfeita Isso foi refletido na mentalidade do rei sem nome Que não quis esperar o término de seu parto Ele era o supra-sumo da evolução Todas as gerações culminaram no ser perfeito Ele falou de forma eloquente E tinha gostos refinados para um de suas espécies Logo após o seu nascimento Considerou-se superior a todas as outras formas de vida E não sentiu preocupação com a sua mãe moribunda Após o nascimento Afinal, ela sofreu danos irrecuperáveis Devido ao rei forçar a sua saída de seu útero Você certamente notou que eu ainda não disse o nome real dele E isso se deve ao simples fato Que nem mesmo a sua mãe o pôde fazer Devido a ser ignorada por ele à beira da mãe Mas depois pôde, né? Ele e você também saberiam como o chamar Por enquanto, ele era o rei das formigas E acima de tudo, o rei sem nome De acordo com a sociologia das formigas quimera Após o nascimento do rei Os guardas reais apenas seguirão as ordens do próprio rei E assim ele deixaria o seu ninho Para continuar a impregnar novas criaturas E assim formar uma nova rainha O rei então parte do seu ninho original Em busca de formar o seu próprio rei E olha lá Especialmente Nefer Pitoque sobreviveu a um ataque que matou muitos Sem sofrer muitos danos Ele não mostra empatia em relação aos seres humanos E os vê como nada além de uma fonte de alimento Logo após a sua partida do ninho das formigas quimera original Ele matou e devorou uma criança Apenas para cuspir sua carne e chamá-los de nojento Sentindo e comparando com as sensações em que ele ocasionalmente experimentou Enquanto estava no ventre materno Ele seguiu matando e devorando E criando uma aversão aos seres humanos Em determinado momento Algumas mulheres lhe imploraram A ele para poupar as suas vidas E de seus filhos O rei apenas ri e diz a seguinte frase para elas Esses seres humanos São definitivamente criaturas tolas Pensem um pouco mais com seus cérebros Limitados e fracos E tentem se lembrar da pergunta que farei Vocês humanos já pouparam a vida De um porco ou de uma vaca Enquanto eles gritavam por suas vidas Para o rei, os humanos eram apenas isso Um animal a ser abatido e devorado O rei seu nome é Errado não está Atingiu seu ápice pela mistura de vários humanos devorados pela rainha Ele era tanto formiga quanto era humano Mas ele não se considerava nenhum dos dois Ele era superior a tudo isso Com fome de poder e comida O rei segue com seus guardas reais Em busca de um lugar para começar o seu reinado Ele desce sobre a república Agartou o leste E assume o país matando o seu ditador Deferpito usa então seus poderes Para manipular o cadáver de Jowick O ditador do lugar E o usa como um boneco Para colocar o Bortou oriental Sobre lei marcial Toda a população da nação É então ordenada a se reunir Simultaneamente na capital Para uma manifestação nacional Afim de criar uma situação em que aldeias inteiras Pudessem ser sequestradas secretamente Para uma seleção E despertar forçado do Enem Para criar um exército de super soldados Para então conquistar o mundo A associação Hunter então começa a se mobilizar E forma uma equipe de extermínio Em resposta para atacar o reino de Gartou o leste E assassinar o rei sem nome Apesar de ser um shonen Uma série voltada ao público jovem Hunter e Hunter não opera Em todas essas progressões estereotipadas Comunentemente vistas em outras séries Sua progressão é totalmente inversa E até mesmo pesada E aqui os humanos se tornam monstros Para matar monstros que se tornam humanos O reino entanto não se importava com nada disso Ele estava entediado Ele se interessa então por vários jogos de tabuleiro E reúne vários jogadores de nível campeão em seu palácio Simplesmente lendo alguns livros de regras Ele é capaz de dominar qualquer jogo em menos de 10 partidas Aprendendo simultaneamente de seus oponentes E ao mesmo tempo que interrompe o fluxo de seus estilos de jogos Depois de derrotar o melhor jogador em cada jogo O rei sem nome prossegue por matá-los Pois eles não são mais úteis para ele O jogo final que o rei sem nome aprende É o Gund Um jogo de tabuleiro de ficção Muito semelhante ao shogi Inventado em Gartou do Leste Ele então acrescenta que todos os campeões mundiais do jogo Foram daquele local Fazendo com que o rei observe Que se ele vencer este último Ele será o melhor do mundo Ele fica surpreso ao ver que a campeã de Gund É uma garota cega Seu nome Komugi Que desajeitadamente se apresenta Ele ordena que ela fique em silêncio Para que ele possa aprender as regras do jogo Ela observa que sua voz é diferente Da do ditador Ao qual ele responde que o ditador está morto Komugi tenta se desculpar E ele corta seu pedido de desculpas Ameaçando matá-la se ela abrir a boca novamente Isso faz Komugi fechar a sua boca E já que seu nariz estava entupido Ela desmaia Verdade O rei percebe que ela está inconsciente Depois de terminar o livro de regras E pede uma explicação A Chayapulf Não entendendo nada do que tinha acontecido O rei então comenta Que idiotas do nível dela São bem raros Ela se recupera E começa a se desculpar Mas ele simplesmente ordena Que ela jogue Komugi com toda a sua inocência Não percebeu nada Do que acabara de fazer Nem mesmo eu Ou você Ou mesmo o rei Senão me percebeu Naquele momento Aquela garota ingênua Cega plantou uma semente De curiosidade Dentro do rei E se o rei sem nome Tinha alguma fraqueza Certamente Era sua curiosidade A curiosidade de saber seu nome O levaria ao fim Mas a curiosidade De entender aquela garota O levaria a sua redenção Foi muito falado isso O rei joga contra Komugi E se vê incapaz De interromper o fluxo de jogo Da garota Simultaneamente Komugi também vai Evoluindo as suas habilidades Nesse jogo de tabuleiro Ele não consegue derrotá-la Em nenhuma partida E isso acaba por viciá-lo A jogar partidas Atrás de partidas Tentando entender Como aquela garota Podia superar Logo ele Eu ia ficar tranquilo Aqui umas 10 horas Vendo só a explicação dele Sobre Todo o desenvolver Do jogo Sem o resumo Diretamente Como ele fez aqui agora Falando que ficou horas e horas Jogando e tal Porque ele explica muito bem Com as guardas reais O rei até começa A demonstrar preocupação Com a jovem garota Se preocupando até mesmo Com seu bem-estar O rei então passa a entender Que a humanidade não é apenas Uma ponte de alimento Havia pessoas habilidosas Entre eles E ele mudaria seus planos Iria caminhar Ao encontro de manter Apenas os mais fortes vivos Ele diz Aos seus guardas Por causa de Komugi Aprendi que existem Diferentes formas de força Mesmo no meu caminho até aqui Matei uma criança E essa criança Poderia ter talento Para superar-me Em alguma coisa Pisoteei Essa semente Por nenhuma razão Eu pisoteei sobre ela E durante um ataque Do grupo de extermínios De São Hunter No palácio de Gortoleste Komugi é gravemente ferido Pela técnica Do dragão de Zeno Inicialmente Era apenas uma tática Destinada a causar Confusão dentro do palácio Mas infelizmente Ela acabou Atingida Por fragmentos Zeno e Netero Chegam então ao local E tentam localizar o rei Eles acabam petrificados Ao vê-lo segurando A jovem Komugi Seu corpo dolorosamente ferido Eles ficam surpreendidos Pela demonstração De afeição do rei Pela jovem Quando Pitou Os alcança É solicitado pelo rei Para ela curar Komugi Netero diz a Zeno Para não intervir O rei sugere então Que eles vão para outro lugar Para lutar O rei atravessa Vagalosamente entre eles Levando-os a perceber A extensão de seu poder O rei aceita então Ser levado embora Resultando em Zeno Ativando sua cabeça de dragão E o rei e Netero Montando-a E indo para um local diferente Onde a batalha final Aconteceria O dragão de aura Se dissolve A atingir uma área Previamente escolhida Por Netero Um local de testes Para armas militares Então nenhum deles Precisava se conter mais O rei pergunta Por que Netero Quer lutar Apesar de saber Que ele vai morrer Netero responde Que não pode saber Sem tentar E diz ao rei Para não julgá-lo Por sua aparência Durante seu confronto Com Netero O rei compartilha Seu desejo De recriar um mundo Ao qual todos seriam iguais E o termo desigualdade Ficaria obsoleto O rei revela Que ele finalmente Percebeu Que ele deveria usar A sua força Para criar O mundo perfeito E salvar Certos seres humanos Os que valem a pena Poupar Somente Os especiais Reconhecendo Que o rei está preso Entre seus instintos De formiga E a humanidade Emergente Netero responde Que ele não está Em condições De aceitar Os seus termos E o presidente Da associação Hunter Percebendo que seu alvo Ainda não entendeu Que ele não tem escolha O ataca Com a primeira mão Do seu poder A Senha Botsutva Quando o ataque Apesar de ser um golpe direto Apenas faz o rei Cuspir um pouco de sangue Netero toma Uma nota assustadora Da durabilidade Que aquele monstro possuía Ele fica surpreso Quando o rei O convida Para se sentar E conversar novamente E retalha Com a sua terceira mão De repente Lembrando que o rei Não sabe seu próprio nome Ele sugere Que eles lutem E se o rei puder fazê-lo Admitir sua derrota Netero irá revelar Seu verdadeiro nome A curiosidade É uma faca perigosa E o rei aceita batalhar O rei consegue desviar Da maioria dos ataques De Netero E ainda cortar a sua perna O rei diz a ele Para ele parar o sangramento E revelar o seu nome Mas Netero aperta Os músculos da perna Fechando a ferida Seu espírito impressiona O rei Que no entanto Declara Que o que aconteceu É inevitável E que Netero Perderá o seu braço Esquerdo em sequência Netero percebe Que esses são seus últimos Momentos de vida O rei exige saber O seu nome Mas Netero sorrindo Apesar de sua dor Pergunta se ele acha Que precisa de dois braços Para orar Netero então ativa A Zero Hand Que dispara Toda sua aura restante No entanto Nem mesmo essa habilidade Conseguiu ferir O rei sem nome Netero ainda não Admitiu sua derrota Mas decide revelar O que o rei Tanto ansiava O seu verdadeiro nome Meruen Esse é seu nome Netero Tem toda sua força E aura drenada Por seu último ataque Mas ele ainda ri E sugere que Meruen Não subestime Os humanos Apesar de seu estado Enfraquecido E vulnerabilidade Netero consegue Causar medo No coração Do rei Kimera Pela primeira vez Em sua vida Meruen Sentia medo Por tanto tempo Eu busquei o auge Da perfeição Eu sonhava Em dar meu coração E alma Para lutar Contra um adversário Imparável Eu sou um homem De sorte Por tudo que me levou A esse ponto Por tudo que me levou Até você Você não tem ideia Você não sabe nada Sobre a maldade Sem fim Dentro do coração humano O potencial do ser humano Para o mal É infinito Netero então perfura Seu próprio coração Com o dedo E detona algo Que havia escondido Em seu corpo Antes da luta Uma bomba Uma mini bomba Havia florescido Humanos se tornam monstros Para matar monstros Que se tornam humanos Meruen deixou bem claro Que de nada vale Poder suficiente Estando na mão De incompetentes Fica difícil Tentar imaginar Que tipo de sociedade Meruen Criaria Fazendo toda essa Filtragem Dos seres humanos Infelizmente Fica apenas Na nossa imaginação Como seria A sociedade Do rei das formigas Meruen ficou Terrivelmente ferido Com todo o seu corpo Queimado Ele perdeu Todos os seus membros E a sua cauda Na explosão da bomba Mas consegue se recuperar Depois que seus guardas Shia Poof E Yop Oferecem para ele Se alimentar Com suas próprias carnes Com isso Eles ganham Muito mais confiança De Meruen Pois agora Ele pode sentir Todas as suas emoções E intenções Meruen também Ganha novas habilidades Como a capacidade De Yop De mudar de forma E se torna Ainda mais forte Ele se recupera Rapidamente Mas perde toda Sua memória Dos eventos recentes Devido a explosão E aparentemente Reverte a sua mentalidade Para aquela original Durante o seu nascimento Perdendo toda A sua humanidade Temendo que o rei Pudesse recuperar A sua humanidade Quando encontrar Comungi Shia Poof Atrasa a busca De Meruen Por intrusos Em seu castelo Ao propor Uma competição Sobre quem Poderia encontrar Os intrusos Remanescentes Mais rápido Isso daria tempo A Poof Que conspirava Secretamente A apagar A existência De Comungi Meruen aceita O compromisso Com a condição De que Se ele ganhar Quer conhecer Todos os segredos De Shia Poof E Yop O segredo Não dura Muito tempo Meruen acaba Ouvindo a palavra Comungi E suas memórias Voltam a tom Ruf Foi leal A esconder o segredo Mas não suportou A dor Deitado no chão Ele chorou Não por sua vida Mas porque o rei Não era mais o rei Ele agora Era definitivamente Meruen É isso aí Que enfim Parte em busca De Comungi Para uma última partida Ele encontra Palme No armazém Subterrâneo E convence A revelar A localização De Comungi Mostrando-lhe Sua força De devoção Embora Meruen Tenha sido Consistentemente Orgulhoso Ao longo De toda Sua existência Esse é um dos momentos Em que concede Voluntariamente A sua dignidade A ponto de ajoelhar-se Diante de Palme Esse ato De amor Altruísta Toca a Palme E ela concorda Sabendo que agora Ele é um homem Moribundo Que se encontra Em uma última tentativa De experimentar O que era amor Ambos sabem Que ele sobreviveu A bomba Mas não ao veneno Emanado dela E que agora Corria por suas veias O veneno da rosa Em miniatura Está destruindo Rapidamente por dentro Palme tem a capacidade De ver o destino De alguém Por isso Ambos também sabem Que as formigas Perderam a batalha É difícil culpar Meruem Pelas coisas violentas E egoístas Que ele fez Porque apesar de tudo Apesar de ser um gênio Ele ainda era apenas Uma criança Sem experiência de vida Ele até admitiu A Komugi Que no fim Ele não entendeu nada Aceitando a sua mortalidade Apesar de seu grande poder Ele sai para procurar Komugi Para desfrutar De um jogo final Com ela No entanto Depois de um momento Feliz Ele tenta convencê-la A deixá-lo ali Para que ela não fosse Afetada pelo veneno Contagioso Do que o matava Mas Komugi Fala Sobre a alegria Que sente de estar com ele E que ela nunca Vai deixá-lo Eles se amavam Não é o tipo de amor Que precisa de horas De diálogo Abraços ou beijos É o tipo em que Tudo que importa É que ele queria Genuinamente passar Seu último momento Com ela Descobrindo Sentimentos novos Os painéis pretos Mostram Que o veneno da rosa Faz Meruem Ficar cego aos poucos Ele estava com sono E pede a Komugi Para segurar a sua mão É por isso Que ele sempre perguntava Komugi Você ainda está aí? Ele só iria descansar um pouco Meruem Significa A luz que ilumina tudo E é irônico Como Meruem Vê uma luz Ofuscante E radiando de Komugi Fazendo dela A luz que ilumina Até mesmo A luz mais poderosa Ele iria acordar logo E pede para ela Ficar ao seu lado Ela sempre ficaria Ao seu lado Komugi Fala Você ainda está aí? Sim Ela estava E ele agradece Ele pede a Komugi Para chamá-lo Pelo seu nome Uma última vez Ele está cansado A última luz do toque De Komugi Toca então O seu rosto Os dois passaram O resto de suas vidas Jogando Gondi Mas Meruem Não conseguiu ganhar Uma única partida Ele concorda Com a natureza De sua existência E eles morrem E eles morrem Nos braços Um dos outros Em uma cena Fascinante De amor Que até mesmo Os tiranos Mais frios Podem experimentar O vilão Foi derrotado Pelo amor Meruem Morreu em paz Seguido pela mulher Que havia mudado Para sempre Ele morreu Como humano Caralho E essa história De Meruem O rei Senome Que na verdade Tem o nome Uma história Tocante Fascinante Incrível Um vilão Derrotado Pelo amor Eu nunca vi Nada parecido É uma coisa Que mexeu muito Comigo ao ver Esse arco Das formigas Quimeras Muitas pessoas Falam que A morte Talvez Do rei Senome De Meruem Tivesse que rolar Uma batalha Mega fantástica E ela rolou Com o Etero Mas o desfecho Dado para esse personagem É uma coisa Incrível Foi melhor Foi melhor Que faz A obra de Hunter E Hunter ser Uma das melhores Coisas já criadas No universo Dos animes E mangás Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe nos comentários O que você achou Dos momentos finais Entre Meruem E Komugi Você gostou Deixe nos comentários Daquela hora Que vocês acham Mas é isso Obrigado por assistirem Fiquem ligados Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fui O desfecho Que Hunter x Hunter Conseguiu dar para a obra Dessa forma Foi muito melhor Do meu ponto de vista Do que seria Como a gente vê Na maioria dos shonens De não só shonen Qualquer outro anime Em questão de batalhas E coisas do tipo Apesar de claro Seria muito legal Ver ele ali Numa batalha Quem sabe Com aquele Gon ali Evoluído Quem sabe Contra outra pessoa Sei lá Alguma coisa O pai do Gon Uma coisa muito interessante Seria Mas lógico Que dessa forma Foi tão bom quanto Não tem nem comparação Porque foi algo Renovador Que foi muito bem criado Tá ligado Todo o desenvolvimento De tudo ali Foi bem criado Claro que Eu só acho que Ele merece um desprezo Porque ele é Uma criança Que acabou de vir E está recém aprendendo Coisa do mundo Mas fez coisa errada Então merece um desprezo sim Só que ainda assim Foi um personagem muito legal Um desenvolvimento maravilhoso E um final ali Incrível Incrível Eu chorei muito Naquele finalzinho deles Bom espero que vocês Vão gostar desse vídeo Se vocês forem gostar Não esqueçam de deixar um like E se inscrever no canal E ativar o sininho Para receber as notificações E até a próxima Falou